Salve, rapa! Firmeza? Esse é o Ferreza em Construção e nós vamos trazer o Mano Ti, um dos maiores compositores da Zona Sul de São Paulo. E sim, é eu que estou falando. Beleza? E aí, Ti? É uma satisfação imensa, meu irmão, estar aqui. Vou repetir o que eu acabei de falar para você fora do ar. Uma coisa é a gente conversar na resenha, como a gente faz há muitos anos, e outra coisa é a gente estar aqui, nesse lugar que tem essa energia diferente, que tem essa força. Estou preocupado por estar aqui na sua frente agora, hein? Parece que é a primeira vez. É, que é o seguinte, você veio já com o boné da minha marca, com a jaqueta da minha marca, então você veio querendo agradar meus olhos, né? Eu vim para a guerra, né? Eu vim para a guerra. Tá certo. Ti, você é fiel? Olha, meu irmão, eu sou fiel, eu sou fiel. E para mim a fidelidade talvez seja um pouco diferente. Talvez seja um pouco diferente. Lavamos nós. E lavamos nós. Para a maioria das pessoas. Porque eu trabalho com duas linhas, de fidelidade e lealdade, saca? Às vezes eu posso, às vezes eu vou ser mais fiel a você do que a mim mesmo, porque eu tenho lealdade a você, a sua causa, a quem está comigo. Então eu trabalho com essas... Se eu abraçar você, pode acreditar que eu estou com você. É isso. Para mim, é isso. Então, se eu disser para você, vamos junto, a gente vai junto até o último, até o final. Isso em qualquer situação, entendeu? E você é um cara de muitos amigos ou poucos amigos? Poucos. Hoje eu posso contar claramente amigos de vida nos dedos de uma mão. Claramente, tranquilamente. Uma mão só? Posso falar isso aqui para você agora sem titubear. Não, vamos evitar. Vamos evitar. Vamos evitar o constrangimento dos que não são e pensam que são. Porque aí você pode esquecer o nome de alguém. Não acredito. É porque amigo, e eu estou pegando o teu feeling, amigo é um negócio sério, né? Sim. Amigo é um negócio pesado. Para você falar que alguém tem um amigo, experimenta três horas da manhã você ligar para um cara e falar, meu, eu estou fodido aqui, me ajuda. Se esse cara for onde você estiver para te ajudar. Sim. Então, acho que fazer esse teste é complicado. Quanto tempo você canta rap? Velho, eu vou falar assim, quando o rap entrou na minha vida, desde 1989. Desde 1989? Eu tinha 11 anos. Você entrou no rap por quê, com 11 anos? Por causa de Holocausto Urbano, lá no Parque Regina, no campo da Portuguesa, em 1989, porque em 90 foi lançado o Holocausto Urbano. Em agosto de 90 o Racionais lançou. Mas eles já cantavam as músicas nos shows. Você viu um show do Racionais com 11 anos de idade? Em 11 anos, a quebrada toda lá no campo, e eu fui lá com os meus primos, meus amigos da rua e tal. Era de graça? Era de graça. E eu vi os caras cantando, ei, boy, o que você está fazendo aqui, meu bairro não é seu lugar e você vai se ferir. Voltei para casa só pensando naquilo, velho. E ali mudou. Para mim é 1989, daí para frente. Vamos dar um pulo para o futuro? Você acha que aquela música que você ouviu com 11 anos, ei, boy, o que você está fazendo aqui, ia perder o sentido no rap de hoje? O que o boy está fazendo aqui é cantando em cima do palco. Cantando as mesmas músicas, inclusive, cantando o rap, tá ligado? Eu acho que ela não perde o sentido, mas hoje ela ganha uma resposta indigesta. Porque lá atrás, quando o Brau pergunta, ei, boy, o que você está fazendo aqui? O boy, ele não responde. Ele não responde porque ele entende qual é a pergunta, ele se incomoda com aquela pergunta e ele sabe que ele está sendo inquirido. Hoje, aí, hoje fica ruim para nós. Porque você pergunta, ei, boy, o que você está fazendo aqui? Aí ele responde para você, eu estou aqui na sua quebrada ganhando o seu dinheiro e botando você para trás. Então hoje ele responde. Hoje fica difícil você perguntar isso, você vai ter essa resposta. Você não tinha essa resposta lá atrás. Então é foda. É uma resposta pesada de se ouvir. Ninguém, às vezes você vai perguntar, mas se você souber que a resposta vai te machucar, você não pergunta. Não pergunta. E o que você passou de pior nesses momentos que você cantou? Como um cara underground, um cara que não tem um reconhecimento público gigantesco, que os caras vão parar na rua e falar, mano, tia, olha o mano, tia ali, me dá um autógrafo e tal. O que você passou de pior? Ferréz, eu, recentemente, e a gente talvez um pouco mais para frente vai falar disso, mas eu vou só pensar e vou trazer para cá porque vai responder perfeitamente você. Tem um verso de uma música nova, de um projeto que está acontecendo agora, e essa música trata das mortes que a gente presenciou ao longo da vida, certo? Eu já ouvi você falando que você perdeu muita gente, né? Sim. Que você, se você for contar na sua vida, você perdeu muita gente. A gente enterrou muitos amigos, a gente viu muita gente morrer, mas existe um outro tipo de morte, que essa é a morte que eu digo que foi o mais difícil para mim ao longo dessa trajetória com a música, que é a morte dos artistas. Sim. Que morte que é essa? É assim, ó, quando você encontra, ao longo da sua caminhada, eu vou falar da minha, eu encontrei vários monstros, vários escritores foda, vários compositores embaçados, vários MC pesados, os caras que eu olhava e falava, nossa, esses caras são demais. E ao longo da caminhada, hoje eu olho para trás e esses caras morreram, mas eles não morreram, perderam a vida, é assim, ó. Eles têm que trabalhar 10, 12 horas por dia para poder colocar o arroz e o feijão na mesa. E esse mesmo cara, ele também tem que se dedicar para a arte e dedicar para a música. E isso é uma guerra. Você ser um artista, tendo que antes ser um pai, um irmão, um filho, é muito difícil. E nessa guerra, muitos dos nossos morreram e ficaram para trás. Muitos, a gente perdeu muitos. Então, muitos chegaram a hora que eles não conseguiam tirar o pão da mesa para pôr na arte, para fazer uma roupa, para fazer um boné, ou para poder pagar para um estúdio fazer uma música, para viajar, para manter a arte do cara. E eu vi muita gente boa dos nossos morrendo na arte e ficando para trás. Então, eu acho que o mais difícil para mim foi quando eu vi muitos dos nossos morrendo assim artisticamente e quando isso aconteceu comigo. Eu já morri e renasci dentro da arte algumas vezes. E é muito difícil. O Maurício mesmo, o Maurício DTS, que é nosso amigo, nosso irmão. Seu. Meu, né? Meu irmão. Esse foi que me salvou em algum momento também. Porque eu tinha parado, já chegou um ponto que eu parei de escrever. Eu falei, não vou escrever mais. Sabe? De ter desgosto, de ter desilusão. Com os procedimentos, com os nossos próprios irmãos de dentro também, né? Porque tinha muita raposa feupuda dentro do lance. E quando você põe muito coração, você vai ser passado para trás. E eu cheguei a parar. Eu cheguei a morrer. Igual muitos que ficaram para trás. E ressuscitei. Porque eu acho que eu tenho realmente uma missão com a música, saca? Então, para mim, respondendo agora, depois de tudo, sucintamente, é ver os irmãos que ficaram para trás. Que morreram. Que perderam para a vida de civil. Não puderam ir para frente com a arte, entendeu? Mas você acha que é falta de qualidade? Falta de estrutura? Ou a favela abandonou esse tipo de rap? Ferréis, eu acho que é um misto, meu irmão. E a gente pode... Eu vou graduar. Assim, do mais pesado, do mais importante para o menos. Então, assim, em primeiro lugar, eu acho que... A relevância daquele rap que a gente faz, ela foi colocada em xeque hoje em dia. Saca? O quanto isso que você está falando é verdade e o quanto é relevante. É verdade o que você está falando. Realmente, a gente precisa ter consciência. Realmente, a gente precisa colocar uma música mais focalizada. Realmente, a gente precisa angariar a personalidade artística e pôr nas letras aquilo que precisa ser dito. Ok, todo mundo concorda. Ninguém discorda disso. Mas aí, imediatamente, o cara vira a página e fala, beleza, tá, mas cadê as verdes? Cadê as notas? Aí, chega um cara do outro lado e fala assim, que abandono isso daí. Vamos falar de groselha aqui. E as verdes chegam. Então, eu acho que isso é difícil, sabe? Você perdeu relevância, em primeiro lugar, porque o público também não está ligado. Isso parece que está anestesiado. Depois, a briga com a família, saca? Você chegar em casa e seu pai, sua mãe, sua esposa, sua namorada, seu irmão, fala, legal, bacana, sua letra, seu livro, bacana, sua música, seu palco, mas a conta de luz está atrasada e se não pagar essa agora, vai cortar. Acabou. Acabou a discussão. Então, vem as responsabilidades. E depois, para fechar em três, aí é um misto de qualidade, se você tem ou não qualidade. E, tecnicamente, você tem um bom estúdio, você tem um bom direcionamento, às vezes você tem alguém que já chegou onde você quer estar para te direcionar, às vezes você não tem. Então, esses três fatores matam. É que matam os artistas. Você acha que dá tempo ainda? Dá tempo. Dá tempo. Porque vai passar por uma... Como é que eu vou dizer? O homem, ele vai ficar realmente perigoso, de verdade, no momento que ele passa a acreditar naquilo que ele está falando. Quando você olha no olho de um cara e o cara está falando para você e você sente que ele acredita no que ele está falando, esse cara se torna perigoso. Então, mesmo que você pegue uma causa como essa, uma causa desgastada, que é o rap, que é o nosso rap, se você abraçar ele e você entrar com qualidade, com competência, com crença, e você acreditar e você estiver com um staff bom em volta de você, você faz acontecer. Então, eu acho que ainda dá tempo. Eu acho que ainda dá tempo. Então, deixa eu te perguntar. Você vai para um show com 10 mil pessoas, você canta Fogo nos Racistas, você joga a cabeça de um cara branco para todo mundo chutar, você faz um tumulto da porra, você não acha que no outro dia as pessoas voltam cada um para o seu trabalho, e o porteiro, de repente, nem é cumprimentado porque é um cara preto? Eu acho que sim. Eu acho que sim, mas o grande X é... Não é só falar Fogo no Racista, é um bagulho muito doido isso. Eu acho que é... Eu tenho um ditado que diz assim, você nunca vai me ver dar o primeiro tapa em ninguém. Você nunca vai me ver dar o primeiro tapa, mas você também nunca vai me ver tomar o último. Então, eu acho que é fazer o cara voltar para casa com a consciência de que ele tomou o último tapa, e ele não pode deixar assim. Entende? Ele jogou o Fogo dos Racistas lá no show, mas no dia seguinte, quando ele se tocar que, porra, eu tomei o último tapa, ainda não está resolvido. Então, às vezes, é um livro, às vezes, é um podcast que você vai assistir, às vezes, é uma troca de ideias, às vezes, se você for um artista, às vezes, é uma música, às vezes, é um posicionamento, às vezes, é um voto, às vezes, é conversar com os teus amigos, em quem que você vai votar, por que você vai votar, falar de política. Entende? Sim. Aí eu nunca voltar para casa com o último tapa. Nunca permita isso, entende? Sim. Boa. Boa. Eu acho que é isso que o Jonga propõe quando ele canta no show. Sim. Exatamente isso. Você tem uma letra que você fez para o Dundum, facção central, que você fala das lágrimas e tal. Você consegue recitar um pedaço dela aí? Feridas leves? Nossa, não consigo, Ferréis. Não? Não consigo. E eu vou te dizer por quê. Eu vou te dizer por quê. Eu consigo falar desse momento, mas não consigo recitar essa música. Inclusive, eu tenho uma certa mágoa. É? Tenho. Porque essa música eu vi na internet, mas depois ela sumiu. Está aí a minha mágoa. É. Está aí a minha mágoa. O que acontece? Bem, um cortezinho bem rápido. Foi a primeira vez que eu tinha ouvido na minha vida que o facção central tinha acabado. Sim. E aquilo, para mim, eu fiquei chocado. Eu acho que o rap ficou chocado. Quando chegou a primeira vez, olha, o facção acabou, está acabando, vai acabar e tal. E eu morava ali no Macedônia. Maria Sampaio, Macedônia e tal. E aí quem bateu um dia de domingo lá na minha casa? O Jota Arias e o Smith. Sim. E levaram o Dundu. E eu não conheci o Dundu pessoalmente. Olha que louco. E eles levaram o Dundu lá na minha casa para me apresentar o Dundu. E quando ele entrou, aí ele falou assim, olha, aqui é o Dundu do facção. Eu... Ah, porra. Está porra. Pesou a casa. Pesou, pesou. E eu falei... Aí eles falaram... O Smith falou exatamente assim, olha. Esse aqui é o Manuti. Esse aqui é o cara que pode fazer as músicas para você para resolver sua vida. Porque o Dundu, ele é um compositor, mas ele não é um grande compositor assim, né? Tipo, ele não é tido como um grande compositor até então, né? Ele estava num momento delicado, que era da ruptura, e ele queria trabalhar, ele tinha vontade de trabalhar e tal. E conversando, acho que com o Jota e com o Smith, eles chegaram à conclusão de que eu poderia ajudá-lo de alguma forma, escrevendo, para que o trabalho andasse mais rápido e tal. E eu fiquei sabendo de tudo aquilo ali naquele momento. Em algum momento, eles falaram para mim, ah, o Dundu, vamos colocar na sua casa, mas jamais eu imaginei que isso ia acontecer. E ele foi. Ele foi, a gente começou a conversar, e a primeira coisa que eu falei, falei, ó, ok, mas você sabe quem eu sou? Você sabe o que eu faço? Você sabe como eu penso? Eu não sou facção central. Ponto. Então, se você está pensando em criar aqui um braço do facção central, né? Fazer um... Você não vai fazer. Você não vai fazer. Você precisa fazer uma outra coisa, até porque, se é um disco solo teu, eu tenho certeza que as pessoas querem muito saber do Dundu. E não da marca facção central, da instituição facção. E ele, inicialmente, topou. E eu achei aquilo surreal. Eu falei, é sério que esse cara topou? É sério que ele vai confiar em mim? Eu não acreditei naquilo. Mas, falei, vamos para frente. E aí, eu fiz duas músicas. Para você ver como é que é. Eu consigo lembrar de Feridas Leves, mas eu não lembro da outra. Eu fiz duas músicas. Eu escrevi duas músicas para o Dundu, e entreguei para ele, e ele gravou. Eu já não estava acreditando que ele ia aceitar. Ele aceitou, gostou, gravou. Quando eu ouvi, eu falei, sensacional. Aí, eu falei, Blim, então vamos. Falei, vamos para frente agora, vamos fazer o seu disco. Eu vou escrever para você. Vamos desenrolar. E, um pouquinho mais para frente, da publicação, não andou. Simplesmente abandonou. Aí, houve, parece que uma volta. Aí, depois não volta de novo. Aí, isso ficou para trás. Aí, eu percebi que eu acabei, ficou, sabe, ficou perdido. Eu falei, ah, tudo bem, então... Mas é uma puta letra. Porra. É uma puta letra. E ficou, e aí ficou marcado para mim essa situação. E o público gostou também dessa letra. Muita gente nos comentários, você entra lá, você deve ter visto o pessoal falando daquilo. É. Porque... Que achou que era até uma vertente dele. Aí é que tá. Tem muita gente que pensa, Ferréis, que realmente, tudo, tudo, absolutamente tudo, que eu escrevo, sai tudo, tudo da minha cabeça. E não é. Eu vou escrever para você, eu vou fazer uma leitura de você, uma conexão com você, para que aquilo que eu esteja escrevendo realmente seja você cantando. Mas é um dom seu, pô. Sim. Isso aí é seu. Sai de você. Você pode se colocar no meu lugar, mas o dom é seu. E aí, naquele momento, quando eu conectei com ele, foi de verdade. Por isso que as pessoas entram lá e falam, porra, eu não sabia, por que você não fazia essas buscas há mais tempo para a gente, desde o Facção e tal. Muitos comentários. E isso foi o que me deixou mais animado. Aí, depois, quando foi abandonado esse projeto, eu fiquei muito chateado. Sim. Mas não amago, amago. Pô, eu amo o Dundum, mas não é aquela... Porque eu falei, putz, tinha um grande potencial ali, um desperdício. Tanto que eu lembrei da letra, eu lembrei da letra. E aí, então, quando você fala do Dundum, eu falo, puta, feridas leves. Aí vem aquele déjà vu, puta, onde é que aquilo podia ter ido? Onde o Dundum podia ter chegado? Que disco que ele podia ter criado? Podia ter feito um puta disco. Podia ter feito um puta disco. É. Podia ter feito um puta disco. Então, sempre fica para mim esse gostinho amargo, assim, sabe? Porque no Dundum tinha o meu irmão, você, não sei, não sei o destino daqui para frente, mas era o disco, meu irmão. Era o disco. Aquele lá era o disco. Naquela continuidade, era um puta disco. Aquele era o disco. E você fez várias letras também para o Detentos do Rap, né? Pela ordem, meu irmão, pela ordem, 1999, eu conheço o Mano Reco, onde foi produzido o Quebrando as Aljumas do Preconceito, que talvez seja o disco mais clássico do Detentos, né? A ideia é forte, baseada em fatos reais, Apenas Mais Um, que foi, assim, a música que eu escrevi naquele disco que realmente virou um clássico do Detentos. Sim, aquela Apenas Mais Um era... Que conta a história de... Você pensa que o cara está ali falando do amor da vida dele e no final está falando da liberdade, né? No final tem aquele desfecho. Aí depois, mais para frente, tem Deus do Morro. Deus do Morro. O Juiz Mais Justo é o Tempo. É, que é uma puta música. Também, mais para frente, aí no meio do caminho tem o... Você escreveu toda O Juiz Mais Justo é o Tempo também? O Juiz Mais Justo é o Tempo é uma música que tem o Maurício e tem, acho que o... Acho que o Sansi canta, né? Então o Sansi escreveu o que ele... Ah, cada um escreveu o que ele... É, quando ele chegou a música já estava pronta, aí ele falou, pô, vou escrever aqui também. Aí fez uma junção que ficou sensacional. Ele escreve muito também. Escreve. Sempre foi, assim... Sempre foi escritor. E a caneta dele é diferente, tá? É. A caneta do Sansi é diferentinha. É, a caneta é diferente, né? Eu costumo dizer que ele trabalha numa dimensão um pouquinho fora daqui. Ele trabalha diferente. Ele imagina até as viradas compondo. Ele imagina as viradas. Ele tá... Ele fala assim... Ei, você que está parado ali. Parará, pá, pá. Ele tá até as paradas na música. Ele cria todo o cenário. Ele cria todo o cenário. Sonoro para poder entregar o verso. Isso é muito legal. É louco, é louco. E de lá pra cá e também teve coisas no Trefe. Coisas do... No Trefe você escreveu o quê? No Trefe eu me lembro de... De Mil Fita. Mil Fita. Mil Fita. Parte do Maurício. A minha eu que escrevi, tá, rapaz? É. Então... E aqui eu tenho... Eu lembro muito da Mil Fita no Trefe porque foi exatamente no momento que eu tinha parado de... Ah, sim. É verdade. Eu tinha parado. Vocês iam começar o Trefe, né? E aí eu... Aquele negócio todo e o Maurício falou não, você tem que ficar aqui perto. E ali o Trefe foi meio que... Pra mim foi... Uma salvação. Saca? Sim. Eu fiz e ele falou você tá vendo? Você tem que ficar aqui. Dá pra fazer. É, entendeu? Seu lugar é aqui. E foi o pulo pra um pouco mais pra frente chegar quando... Um pouco... Uns anos pra frente quando o Maurício resolve falar assim porra, vou parar com o detenso e vou fazer minha carreira solo. Sim. Foi olhando pra Trefe foi olhando pra o Juiz Magistro Tempo foi olhando pra... Quebrando as Algemas do Preconceito que eu falei beleza, projeto solo teu então vamos nessa empreitada. Aí a coisa... Aí que é o primeiro disco que é muito bom e os outros que a gente não precisa falar aqui. Você tem as suas ressalvas. Eu tenho as minhas ressalvas. Disco que tem amor no começo pra mim não é... indicado. Não, eu posso dar... Essa história eu preciso contar. Não, essa história... Ó... Ferréis me liga um dia. Ferréis me liga. Não, me mandou uma mensagem. Olha o que que... Tá até hoje essa mensagem aqui no meu telefone. Tá, né? Tá até hoje. O Ferréis me mandou uma mensagem no WhatsApp dizendo assim... Pra mim. Ô, Ti. Ó, com todo carinho que eu tenho pra você com todo respeito mas meu irmão falando de amor, meu irmão o que que você fez com o meu rap? Devolve meu rap pra mim. É o amor, Zezé. Vai cantar Zezé de Camargo e Luciano. Devolve pra mim meu rap. Para que você gosta de ficar falando de amor. E era a música de abertura do disco Anti-Heróis do disco duplo do Maurício que se chama É o Amor. Sim. E eu tomei uma garfada do Ferréis. Ele brigou comigo e eu não esqueci disso. Tá guardando até hoje. Passa essa, vem umas boas depois cai pra caralho depois tem uma que salva e depois ferra tudo de novo. Tá bom. Não, porque a gente não pode né, porque é amigo a gente também... Os gangsta também amam o Ferréis. Tem coração desse peito vagabundo aqui. Sim, mas a gente não é obrigado a gostar de toda a discografia do artista como ele mesmo diz. Entendeu? Então eu também não sou obrigado a gostar de churumelagem com efeito especial. Bom, mas vamos... Ah, você ficou bolado por causa do autotune, né? Tudo é ruim. Desde o autotune até ele cantando é ruim demais. Tá ligado? Mas é a minha opinião também. Ninguém é obrigado a concordar embora alguns fãs concordem comigo aí. Eu levo um time comigo. Mas aí você também fez um disco solo. Esse disco foi em dois... Olha que loucura. O disco solo do Manuti que inclusive hoje começou a ser publicado depois de tanto tempo dez anos depois desse disco de 2012 o Artistas Verdadeiros foi um disco que eu fiz num momento que eu tava muito firme. Eu tava acreditando muito. Saca? Aquele momento se você for falar de uma montanha russa é aquele momento que eu tava que eu tava assim subindo, saca? Com força, com energia e tal produzido pelo RB lá no estúdio R-Bits R-Bits? Que é o meu... O estúdio que eu fico à vontade. Acho que o único estúdio que eu fico à vontade na minha vida é do RB. O cara é um clima é um mentor é o nosso eremita. Eu vou dos outros estúdios e não me sinto bem. E ele, porra, ele falou você tem que fazer e me condicionou foi um cara que nunca soltou a minha mão se eu tô aqui agora na sua frente se tem um dos caras que é responsável por isso com certeza é o RB. Eu tô aqui agora falando com você eu não posso dizer isso diferente. Ele é macumbeiro, mano. Ele faz macumba pra nós também. Ele é incrível. E ele falou meu, você tem que fazer o disco. Ele falou pra mim você tem que fazer um disco você tem que fazer um registro teu e eu tava em alta assim. Quando chegou lá em cima com o disco pronto coisas da música eu ladeira abaixo. E esse disco fica guardado durante 10 anos. Tá sendo publicado agora. Pra você ter uma ideia o Todd Ewan fez há 10 anos atrás Mas eu vendi essa porra na minha loja. Logo quando saiu. Um monte de cara vendeu também nas lojas deles. Logo quando saiu. É que você não trabalhou o disco Não trabalhei. Você lançou e deixou pra lá. Não trabalhei. Isso dá uma raiva cara, já tive artista assim que eu lancei o trabalho e o cara deixou pra lá É o que eu falei pra você. Naquele momento foi uma das minhas mortes. Eu olhava pra minha casa porque muitas vezes eu chegava em casa e falava porra, tô fudido. Preciso disso preciso daquilo minha filha minha casa minhas coisas e eu ainda tinha a resposta com a música e tava no momento sozinho porque eu vinha de grupos que não deu certo e tava sozinho e porra perdido. Você foi do Realidade Urbana você foi do Coach 4x4 Disciplinados MC no começo foi o primeiro lá em 89 quando nasceu tudo. Eu conheci você com Disciplinados MCs. E muita cabeçada. Então naquele momento eu tava sozinho eu tinha perdido o meu irmão Soneca que é hoje DJ do Triasso Dela do Gueto que é meu irmão amo você meu irmão O Soneca é muito legal. Ele é sensacional amo ele demais da vida mas só que naquele momento ele também e foi uma das das coisas boas eu sofri muito na época mas foi uma das coisas boas pra mim. Ele tava comigo não me abandonou pra nada mas chegou a hora que ele meio que falou olha meu irmão preciso ir preciso ir se você vai ficar eu vou e foi e foi ser DJ do Trilha e então aí eu me vi sozinho de verdade mesmo foi quando eu comecei a fazer o Artistas terminei o Artistas acabou o fôlego abandonei o projeto e só voltei fazendo um pouco mais pra frente as parcerias com o Maurício e o disco dele então eu dizer eu me salvei pra eu não morrer artisticamente porque eu não conseguia levar o meu projeto sozinho pra frente eu me salvei escrevendo compondo as composições as músicas que me gabaritaram pra poder ir pra frente me salvou eu fui salvo por isso também porque senão eu era um cara que eu entendo até lá atrás o Dudu não ter ido pra frente com o projeto dele porque eu também fiz isso então eu seria mais um que teria um potencial teria algo pra poder entregar e não entregou mas o Artista Verdade vem em 2010 agora tá sendo publicado tá subindo nas redes sociais nas plataformas digitais o clipe do Todd Evil que ele fez lá atrás o grande clipe esquecido você tem um clipe muito foda que agora foi publicado na Godoy na Godoy não na Grisson na Grisson e é tão embaçada a qualidade que já tinha aquilo vai ser publicado quando? já tá publicado já tá no Youtube tá na internet? já tá na internet acabei de colocar qual que é o nome do clipe? é tanta música calma calma que eu vou chegar lá mas do Holocausto Urbano você lembra né é porque lá foi quando eu nasci né é meu Deus me deu um branco mas daqui a pouco eu vou lembrar eu lembro desse clipe quando foi produzido lá na favela esse clipe é muito bom o Fabiano sempre fala desse clipe o Lula sempre ele tá falando desse clipe hoje você assiste você assiste esse clipe e você ele tem uma qualidade incrível parece que ele foi feito agora então naquela época ele já era um negócio pra frente né e mesmo assim quer dizer 10 anos depois que ele foi publicado o disco todo tá subindo agora também então por que que eu tô subindo? subindo pra ter esse registro pra ter esse esse produto lá nas plataformas digitais e também pra poder acabar puxando as coisas que tão vindo agora tem coisas novas tem coisas minhas que eu tô fazendo que eu tô dentro do estúdio a minha cabeça mudou a estratégia mudou todo o staff que tá por trás mudou então tem muita coisa que tá chegando aí coisas minhas novas que tá chegando agora que vai ser puxado pelo Artista Verdadeiro ele vai servir como esteio né tipo vai lançar ele a plataforma é ele vai lá ver ele e daqui a pouco já tá chegando as coisas novas tanto do Manuti mesmo solo as minhas coisas já tem um EP pronto e mais um projeto que inclusive você conhece o Ice eu, o Ice e o RB sim a gente acabou de criar um projeto que começou numa conversa e acabou virando um disco com 10 faixas que a gente já tá gravando audiovisual a coisa tá bem adiantada que se chama Três Tios Três Tios Chapô o nome do clipe Chapô olha a produção aqui a Kátia aqui tem que puxar o nome porque o artista eu tô falando sei que nós estamos ficando velhos eu não tô lembrando de porra nenhuma Ferréis outro dia alguém me fez uma pergunta não, isso isso pra quem me conhece o Maurício sabe que a minha memória é horrível mas outro dia alguém me fez uma pergunta assim que eu não sabia responder a pessoa me perguntou assim Ti quantas músicas você acha que você já fez? aí você falou fodeu não tenho a mínima ideia Ferréis nem pra poder chutar um número é muita música você me perguntou de Feridas Leves eu lembro do nome lembro da história mas eu não lembro da letra é sabe o que acontece muito? por exemplo o Maurício me mostrar uma música eu escuto e falo porra que música foda aí ele fala tá mas e eu falo mas quem que é? ele fala tá louco você não lembra? e eu não lembro fiz, escrevi e não lembro da música não lembro mais que é muita música muita, muita de verdade nome, verso quando foi depois que eu escrevo velho limpo o HD eu vou pra próxima é muita música você já teve muitos momentos assim na sua carreira que você falou puta, agora vai agora eu fiz um puta show fui tratado com respeito ganhei meu dinheiro agora a coisa vai acontecer já conta pra gente e olha que louco já e não foi do Manuti mas estava o Manuti logo no início da pandemia ainda não estava declarada a pandemia e a gente estava tinha começado a trampar o Cidadão Kane o primeiro disco só o do Maurício sim o disco bom Cidadão Kane você depois vai ter que responder isso lá não, o Manuti Boy sabe a minha opinião o Cidadão Kane é um puta disco o problema de você fazer um puta disco é depois é cria a expectativa de um segundo eu sei que eu escrevi o Capão Pecado depois eu tive que fazer o Manual Prático do Ódio entendeu? então você tem que fazer a continuidade é foda não pode ficar um churumelagem de amor você tem que é um puta disco velho, isso pegou no seu coração é não, não dá o cara você vê eu sou Cidadão Kane do Capão o bagulho pesadão aí depois mas tá bom mas tá bom vamos fazer esse vamos falar do Cidadão Kane na rua e aí o que aconteceu? muitos telefonemas e tal rapaziada começou a aparecer shows tudo já certinho agenda e aí o Maurício me olha e fala meu irmão bora pra rua porque até então eu a princípio não ia pra rua né ajudar ele a cantar aquele disco e levar aquele disco pras pessoas e tal fazer ali você só acompanha junto com ele mas você não entende e não era isso mas o que aconteceu? por osmose por pura naturalidade a coisa foi andando vamos pra rua? falei vamos vamos pra rua então começou a tocar o telefone e ele me fala olha tem shows e tal e o primeiro show era em Curitiba o primeiro show de Cidadão Kane era em Curitiba e naquele dia naquela noite na verdade eram dois shows um aqui em São Paulo e um em Curitiba fazia aqui no outro dia a noite e lá em Curitiba e a pandemia estourou naquele final de semana então já tinha uma agenda de shows que porra já tinha uma agenda de shows certinha e a gente desce em Curitiba faz o único o primeiro e único show de Cidadão Kane aquele disco maravilhoso que você nunca teve um lançamento de verdade uma turnê não teve porque a pandemia não deixou e a gente desceu fez um show em Curitiba pesadíssimo eu lembro desse show pesadíssimo ganhamos um dinheiro subimos felizes e quando a gente tá na estrada subindo pra cá estoura governo ó tudo fechado não tem mais show acabou a cultura fecha as portas e já era Cidadão Kane ficou engavetado depois passou não teve show perdemos grana mas ali naquele momento eu falei puta merda aqui a gente vai fazer show demais a gente vai ganhar uma moeda e aí vai gabaritar pra gente escrever o nosso manual prático mas não aconteceu mas também teve um momento que você tava com o Coach 44 que é a outra banda porque você tava com o empresário você tinha uns caras foda tinha equipamento foda eu vi show seu assim pra 10 mil pessoas foda tá ligado eu falei nossa os caras tem uma van deles a gente andando a pé e vocês tinham uma van seus equipamentos com os microfones tudo com as maletinhas a sua pergunta é muito foda você me pergunta assim você me pergunta agora teve algum momento na sua carreira que você falou agora vai e aí pra responder essa pergunta eu usei o Cidadão Kane que nem era comigo agora eu vou voltar em mim e vou falar do Coach no Coach eu não tive a impressão porra agora vai no Coach 44 meu irmão eu tinha certeza que aquele grupo que aquele disco ia ser o disco mais foda do rap naquele momento eu tinha essa certeza eu entrei um dia eu sei disso porque você me parou no sofá uma vez lá dos caras da Realidade Urbana porque antes se chamava Realidade Urbana depois que montou o Coach e você falou assim mano eu estou criando um projeto chamado Coach 44 e vai ser foda você falou pra mim vai ser foda agora eu acertei você falou ainda falei esse nome é estranho pra caralho você falou não mas você vai ver vai ser foda quando o Coach 44 chega no estúdio do Eric 12 e o Eric que ia produzir aquele disco a gente chegou lá e tal e o Eric não me conhecia conhecia um pouco dos caras que era do Realidade Urbana e a gente chegou como Coach 44 todo mundo apresentado e tal então ele não conhecia então ele estava no até a postura eu me lembro delay o Jaime e o Piaça delay o Jaime e o Piaça ele lá tal na dele mas o que vocês tem aí quando eu comecei a mostrar as músicas eu me lembro até hoje da resenha assim num determinado momento o Eric 12 me chama no canto e fala assim meu irmão você tem noção do que vocês tem na mão você tem noção do que é isso que você está fazendo do que é isso que vocês tem esse disco é um disco atemporal é um disco diferente vocês vão acontecer dentro do cenário do rap meu é muito bom o Eric me fala aquilo e eu voltei pra casa porque eu te falo com essa certeza eu falei não é uma certeza e não foi então ali eu morri nem aconteceu o disco não aconteceu nem o disco não aconteceu nada não aconteceu nada isso é muito frustrante eu só fico com as lembranças de alguém que em algum momento viu shows do Colt 4x4 eu vi o show que inclusive a gente participa do DVD 100% Favela tem aquele registro lá sim e até hoje Ferréis até hoje pessoas falam comigo e se lembram do Colt 4x4 ah pô aquele e foi breve foi pouco tempo aquele time era muito pesado menos de um ano é eu escrevi aquele disco eu escrevi aquele disco pra ser daquela maneira mas nunca saiu do papel nunca então eu passei por vários momentos assim de coisas que eu não sei por que não aconteceram cara e eu morri cada vez que um projeto que nem esse não acontecia eu morria é foda e fui renascendo depois entende então é foda cara tem uma conversa que a gente teve que você é um cara muito inteligente você é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço eu falo isso pra muita gente você sabe que eu vi isso de você tem peso 3 não mas é verdade eu não sou o cara de ficar mentindo nem pagar simpatia pra ninguém você sabe é verdade eu até perco o amigo mas não perco de falar o que é e assim a gente tava tendo uma conversa sobre transgênicos sobre a Monsanto sobre essas questões da semente você lembra disso lembro pra caramba eu queria que você brindasse aqui um pouco brindasse aqui com a gente no Ferreira de Construção falando um pouco disso cara do controle da comida meu irmão eu vou pegar o fio da merda daquela conversa que a gente tava tendo eu vou pegar assim ó pra você que tá aí agora vendo a gente pensa só que como que você pode controlar a humanidade se você tivesse que controlar a gente lembra daquele desenho lá o Pink e o Cérebro todo dia eles saem de casa com um plano pra poder controlar a humanidade em algum lugar no caminho da humanidade real alguém pensou isso alguém pensou porra a gente precisa controlar são 7 bilhões de pessoas do mundo a gente precisa controlar esse pessoal como que a gente controla através da alimentação transgênico a gente vai controlar as pessoas assim ó eu vou ter que alimentar todo mundo então o ideal seria que todo mundo comprasse a comida que eu produzo pra isso eu vou ter que controlar quem cultiva a comida quem planta quem colhe então eu vou ter que monopolizar isso ninguém vai poder comprar nenhuma comida que não seja de mim as sementes que não seja de mim aquela semente só vai funcionar se ela trabalhar com o meu agrotóxico né se você for trabalhar com outra semente não vai dar certo o mercado aí entra a política o mercado a política é toda feita pra que as regulamentações de comida passem por aquele caminho se você vier de uma agricultura familiar você vai ter dificuldade de colocar sua comida no mercado porque você não é certificado porque você não passou pelo selo porque você não usa a semente X que é de tal produtor que usa tal agrotóxico é toda uma cadeia então digamos é uma conversa longa pode desvirtuar aqui mas só pra pra pontuar de forma geral eu falava eu tava estudando sobre a Monsanto que é uma uma indústria que controla no mundo a produção de sementes do trigo do milho então tudo que você planta de trigo e de milho vai passar por esses caras eles produzem as sementes transgênicas eles produzem os agrotóxicos que vão fazer essas sementes funcionar aí isso nasce vai dar o trigo que eles querem na proporção que eles querem do jeito que eles querem então é a alimentação é a comida se você acredita em teoria da conspiração isso é um bagulho muito foda é muito nosso era nosso agora é do governo agora é do governo se você acredita em teoria da conspiração pra eu não me alongar muito vai pesquisar a respeito de Monsanto vai pesquisar a respeito de agrotóxicos vai pesquisar a respeito das sementes transgênicas vai pesquisar a respeito da alimentação quem controla a alimentação quem manda na agricultura no agronegócio que é pop quem que comanda o agronegócio com quem que esses caras falam lobby de governo quem que tá no governo trabalhando por essas causas vai pesquisar e depois vocês depois vocês falam comentam aqui comentem aqui no vídeo que vocês foram ver sobre isso aí pense lá Monsanto assistam lá depois vocês falam e esse negócio dos commodities né que envolve o trigo milho essas coisas é muito louco porque eu tava no México e tinha manifestações lá no México já na época muito tempo atrás sobre os milhos de lá que os caras queriam o milho original do México coloridos eles não queriam o milho que veio com a semente numerada tudo porque é justamente isso a terra ela pega um tipo de infestação que só aquela semente da Monsanto nasce na terra só é um negócio muito louco só qualquer outra os bichos comem tá ligado é imagina que você como é que a gente dá um exemplo perfeito imagina por exemplo que você compra um carro esse exemplo vai ser bom você compra um carro mas esse carro ele só anda com a gasolina que o Ferrez vender não adianta você comprar gasolina comigo ou com outra pessoa o carro só vai andar com aquela gasolina comprada naquele lugar o cara compra um kit de então pronto compra um kit gigantesco de sementes mas elas só são adubadas com o material deles só vão germinar só vão ficar livre das pragas só vão realmente dar o resultado final se você usar aquele agrotóxico dos produtos dos caras então o cara te vende e vai fazer você vai ter que voltar aí o cara controla a tiazinha que planta 10 pés e o cara que planta 20 hectares a agricultura familiar ou você vai comprar aqui comigo ou você não vai conseguir porque também tem um negócio muito louco e isso no próprio México aconteceu muito isso pesquisem também que vocês vão bugar teve aquela pessoa que falou assim não eu não vou eu não vou aderir não eu vou ficar aqui na agricultura familiar mesmo e tá tudo certo só que do lado dele é uma fazenda gigantesca que o cara usa e esse agrotóxico que faz a pujança daquela plantação gigantesca pulverizado no ar quando cai em cima do outro que tá aqui que é natural mata o natural mata pelo ar então já era você não vai conseguir então é uma maneira do cara falar assim ó você não quer tudo bem só que se você não quer do meu jeito você também não vai fazer do teu não planta não vai plantar e aí depois da câncer de intestino câncer do de tudo que é lá no cara fígado pulmão aí você vai ficar mais louco ainda que você vai pesquisar ok vamos conquistar o mundo alimentação é uma vertente é uma ponta mas também assim vamos conquistar o mundo saúde então o cara que tá te alimentando é o mesmo que vende a cura a baia é o mesmo é o mesmo ah o produto é câncer indígena tudo bem eu fabrico os remédios por câncer tá tudo certo lucro acima de qualquer coisa pesquisa é loucura os caras do rap os caras da literatura são meio doidos a gente pesquisa uns negócios malucos não mas é porque tem tudo a ver né a gente troca muito sobre isso agora você acha que na indústria musical de forma geral quem é premiado não é só competência é premiado porque o estado o governo os patrocinadores a mídia sei lá ela acaba injetando dinheiro em quem quer que aquela voz seja daquele jeito e não do jeito que a gente escreve ou do jeito que a gente faz sabe é premiar o a desconstrução do negócio ferréis isso vai passar por um negócio que eu digo que assim ó a diferença a gente precisa entender isso qual que é a diferença entre um artista e uma celebridade então essa premiação que você diz é uma premiação que ela passa por esse crivo saca nem sempre um artista vai ser uma celebridade mas nesse crivo do mercado que premia toda celebridade vira artista toda celebridade vira artista e aí se você for lá realmente pegar esse artista colocar ele aqui e pegar uma lupa e botar a lupinha assim olhar bem às vezes você não você não tem um artista ali mas é uma celebridade então a premiação hoje está vindo por isso você tem capacidade de sustentar essa bandeira que a gente quer então pega o emblema de celebridade pega o emblema do entretenimento e não da arte saca porque arte e entretenimento eu vejo em duas em duas bases diferentes toda a arte toda a arte pra mim é entretenimento também mas nem todo entretenimento é arte então tem que saber diferenciar muitas vezes você vai ver grandes artistas incríveis que não estão à luz do holofote dessa premiação que você falou então eu acho que os caras o grande x é você realmente se encontrar se você for procurar pela premiação do mainstream você vai ter que trabalhar esse negócio de celebridade se você estiver procurando isso é essa validação e tem outro caminho também que é trabalhar é os nichos por exemplo o movimento punk algumas bandas do movimento punk trabalham os nichos ela tem 3, 4 mil seguidores e ela vive com esses 3, 4 mil uma editora pequena de quadrinhos de livros ela tem 2 mil leitores ela segue com aqueles 2 mil sabe então assim tem os nichos também o hip hop hoje de protesto ele é um nicho também sabe vocês tem o público de vocês eu tenho o meu mas é um público menor do que o público do cara mais estourado aí do rap um dia desse eu tive uma conversa eu estava conversando com o Maurício a respeito disso exatamente como você falou agora eu disse assim pra ele a gente tinha ido fazer uma apresentação ali na Augusta intimista palco da altura da mesa aqui certo casa pra sei lá 200, 250 pessoas estava lotado estava cheia a casa e aí aquilo me chamou muita atenção aquilo me chamou muita atenção e aí a explicação daquilo é o que você está falando o nicho o que vale mais o que vale mais você ter sei lá 10 mil seguidores no Instagram ou você ir fazer um show cantando a tua música autoral o teu disco e lá naquela casa ter 200 250 pessoas cantando a sua música que foram lá pra ver você que gostam de você te chamam pelo nome querem estar perto de você e comunham da sua arte com você aí eu posso te responder? esse pessoal que está ali com você cantando a sua música é o nicho mas eu posso te responder? diga a resposta passa pelo artista tem artista que quer ter os 10 mil pronto ele não está satisfeito com os 200 pronto então o cara não entendeu o nicho aí o cara vive infeliz o cara não entendeu o nicho que você falou então vai passar você quer ser celebridade ou você é um artista? eu fico muito feliz quando por exemplo nesse show vou dar o exemplo dele as pessoas estavam lá e as pessoas estavam cantando sabe quem você é vai te seguir no Instagram respeita a Jão quem fez história quem é você que chegou agora eu olhando o Maurício cantar esse refrão e olhando as pessoas e admirando olhando as pessoas cantando esse refrão eu falei é isso que me faz feliz entende? é ir nos lugares que de menor tamanho mas com pessoas que realmente sabem que é o nosso nicho isso é o artista agora se você for partir não, eu quero ser celebridade aí ele vai falar 250 pessoas não é nada mas se for nichado é tudo meu irmão você colocar 250 pessoas de um lugar pra ver você pra cantar sua música você que faz os lançamentos quando você vê as pessoas chegando te abraçando dizendo pô, vim aqui comprar teu livro autografa pra mim que valor que tem isso? isso não tem nem valor é uma coisa inestimável é incrível então tem que saber identificar realmente o nicho essa palavra tinha que ser mais falada Ferrez é porque você vê muita gente tão loucura também e tem muita concorrência cara hoje em dia tem muito tanto entendeu? e o like também não é real o cara tem muito seguidor na internet mas vai fazer um show não tem ninguém vai fazer uma palestra não tem ninguém sabe? então o engajamento ele é muito volátil também assim muda muito esse projeto que eu falei pra você do Três Tios que é um nome super sugestivo já tem alguma música na internet? já tem Dinossauros olha o nome super né? já muito sugestivo Dinossauros acabou de ficar Master Mix e a gente tá trabalhando já o audiovisual pra ser a primeira a colocar mas ainda não tá na internet ainda não tá mas já temos aí as redes sociais do Três Tios temos o Instagram temos uma fanpage temos o canal no YouTube tudo certinho pra poder colocar as coisas e nas conversas lá por exemplo o RB falando pra gente vocês tem que entender parece uma cópia do que você acabou de falar que a gente realmente quando a gente faz a nossa música essa música que a gente faz a gente tá fazendo com um público muito especial e muito seleto que entende que conecta com a gente quando a gente conseguir conectar com esses caras levar esses caras pros shows pra esses caras falarem com a gente é o sucesso do Três Tios não vai atrás de um milhão de views isso é bobagem não é que não tem significado tem uma relevância o significado dentro da né dos panoramas aí atuais e tal mas quando você vai falar realmente de nicho de você olhar no olho do teu público e saber identificar e conectar com o teu público pô, você colocar 200 pessoas numa casa pra te ver é incrível e o Dr. Caio que trabalha comigo aqui na produção também do programa ele falou um negócio muito interessante um dia desse ele falou assim eu acho o que vocês tem muito melhor do que a fama porque por exemplo vocês dentro do rap ele tava dando um exemplo né meu do Maurício e tal meu até não que eu extrapolo um pouquinho essa coisa da do nicho e tal por causa que eu tô em várias mídias diferentes mas e eu já não consigo ter essa paz assim mais tem um pouco mas não tanto isso te atrapalha? não olha quando ele pergunta pro entrevistador não só pra colocar o que ele falou antes de você responder ele colocou de uma forma que assim vocês tem uma fama muito boa porque vocês são famosos dentro do rap mas na vida comum vocês estão aí na suave vocês vai na padaria vai na rua vai no mercado ninguém fica trombando vocês vira e mexe o cara parou você não canta lá mas não é muito porque quando é muito também é chato pra caralho quando é muito é chato quando você é muito conhecido e por coisas diversas às vezes você gosta de compor mas você não quer que o cara te conheça por uma entrevista e aí o cara te para eu vi você com tal cara e você não queria falar disso eu gosto de falar dos meus livros vamos supor tem uma diferença que tudo é a porra do valor o valor do negócio por exemplo se liga só esse copo aqui copo lindo da Unda Sul maravilhoso bonitão muito estiloso certo mas esse copo tem um valor se algum momento alguém e ele está aqui de repente ele não vai ser cobiçado mas se alguém disser que esse copo a partir de amanhã esse copo aqui pra ter um copo desse aqui você precisa pagar tipo 50 mil nesse copo os caras já não estão mais preocupados de usar esse copo como um copo que é pra você beber um negócio e tal o cara quer só ser clicado e visto segurando esse copo pra agregar valor pra ele pode acreditar que quando você for abordado em algum lugar as vezes o cara ele só quer fazer uma foto pra dizer porra você restava comigo porque ele quer uma validação pra ele esse de um amigo meu que ele conhece o meu projeto social se você perguntar as vezes pra ele fala pra mim uma música minha ele não sabe esse dia um amigo meu que conhece o meu projeto social que manja do que a gente faz que entende tudo o que a gente faz ele postou o projeto de outro cara e postou um pedido de doação pro outro cara só pelo hype só pelo hype dá pra saber que é pelo hype porque o cara tem um nome tá ligado e aí eu olhei e falei mano que babaquice né tipo o cara encosta com nós mal tempão em vez de dar uma fortalecida o cara quer o hype ele não tá fazendo ali uma força social ele tá fazendo o próprio hype dele e você sente quando uma pessoa te aborda e a pessoa realmente ela tá você olha pra ela e você no teu caso você olha pra ela e você vai sentir que ela tá realmente de frente com o cara da literatura que ela admira você sabe e quando o cara chegou ele falou assim é tamo junto é nóis então tem esse diferencial até aquele cara que ele fala assim mano eu não li nada seu mas eu admiro você aí é legal porque o cara viu uma música sua ouviu um trecho de um poema sabe então você entende que é verdadeiro tipo ele não teve oportunidade de ler nada mas ele admira porque ele viu a entrevista ele viu uma participação num CD de rap e de repente aquele trechinho lá mexeu com ele então o cara tem uma simpatia pelo que você representa isso aconteceu você conhece o Iceman certo? o Ice porra é um cara incrível e o Ice é um dos três tios porra eu o Iceman lá no conceito moral lá atrás esse cara mexeu com a minha vida e você vai lembrar desse episódio que você devia estar lá também dos caras cantando em cima das caixas de som lá na praça do Campo Limpo sim sim eu tava lá também subindo em cima quando eles usavam os bastões de beijo porra tá entendendo? aquilo mexeu com a minha cabeça com a minha vida e hoje por exemplo e no CDM também lembra desse show do CDM? no CDM lá do Jardim Rosana eles cantaram antes de Organização Chiita lembra da Organização Chiita? quando acabou o show do Organização ele podia ir embora já tinha acabado o mundo não sobrou mais nada Organização Chiita derrubou literalmente o CDM derrubou se ainda tinha alguma coisa em pé depois do conceito não tinha mais nada conceito moral e Organização Chiita moeu todo mundo e hoje o Ice no projeto do 3Sios a gente junto ali o Ice olha pra mim e me fez sentir coisas do tipo que eu não tinha sentido ele olha pra mim e fala assim irmão pra mim eu admiro você demais eu olho pra você eu sempre me espelhei em você e eu lá atrás olhando pra ele e falo puta mano esse cara é muito foda então a gente consegue entender essa energia quando a coisa acontece quando a coisa olha pra você e você vê que a pessoa tá vendo o artista ela não tá atrás da celebridade sabe onde eu senti isso aonde? eu senti isso no show do Cate Carral do Racionais e é engraçado porque foi antes do Racionais entrar quando o Maurício entrou com o Big com o Wilson você tava também? não tava nesse dia eu tava então o Maurício o Wilson o Big e tal e era pra cantar uma música que você escreveu com o Maurício e tal e mano entrou muito pesado sabe quando você sente que é pesado que o som entrou era fake pelo amor de Deus que sinistro que foi não tinha iluminação porque antes do show do Racionais os caras dão desligada na iluminação nem é boicote é porque é artista que vai abrir então fica ali até não era nem o palco principal acho que era o palco abaixo sei lá dá a impressão que era um palco abaixo mas entrou o Wilson, o Big o Maurício e tal e quando entrou a música criou aquela aura na hora mano puta merda eu lembro eu senti o bagulho eu tava no público e ele era meu amigo meu irmão que nem você falou aí conectou não foi? mas independente disso era muito pesado é um rap de verdade mesmo você fala mano não é tirando ninguém a gente não tá tirando ninguém mas é um rap que a gente cresceu na zona só ouvindo mesmo você fala caralho os caras entrou pesado depois teve o show do Racionais que foi muito foda da hora inquestionável eu não lembro agora no lugar onde a gente tava mas eu tava com você e você falou a mesma coisa do meu lado aí a gente tava junto mas eu não lembro em que lugar que você olhou pra mim e o Consciência Humana cantando essa é a vida de muitos e aí você eu né conectado aí você do meu lado você encorce mas antes de eu te cutucar e fala mano é isso que é o bagulho é isso que é mas antes de eu te cutucar tava tocando Consciência Humana nesse show e aí o Consciência Humana essa é a vida de muitos em São Mateus pam parou e aí ele falou assim CH HC pra confirmar olha o que nós vamos apresentar aí entrou Campinas no ar entrou o Sistema Negro no meio do show do Consciência Humana você me olha rapaziada vou falar pra você eu olhei pro Ferreira e o Ferreira parece uma criança no Playground e aí ele olha pra mim e fala assim é isso ti é isso aí que os caras não entendem isso aí é de verdade isso aí é de verdade cara você pode meter o molequinho bonitinho lá no palco o bagulho é foda eles com som trap pesado ou rap mesmo pesadão e eles tão lá cantando se divertindo pôr na mão por alta é uma fita agora esse clima que nós sentimos no show real é um rap mano que é identificável assim é alma é igual ouvir um blues tá ligado é igual um bagulho assim real mesmo tá um som escapando aí pra mim tá me atrapalhando eu aqui eu sou tipo Faustão eu reclamo tá ligado quem sabe faz ouvir é os caras tão ouvindo outra porra aqui no mesmo estúdio que nós tá falando se nós não tem dois públicos no rap nós tão fudidos tá ligado imagina nós tá aqui nem o pessoal que tá aqui tá ouvindo tá assistindo tá assistindo o que aí cara é Matuê ah nós mesmo tá vendo nós mesmo a minha própria voz tá me irritando a minha voz me irrita mesmo por isso que eu falo menos cada vez mais mano então fala os próximos passos aí pra gente dar um fim dessa conversa senão a gente não vai parar de conversar nunca porque eu gosto de conversar com você eu vou eu vou a gente não falou de política sim a gente não falou de política quer falar de política? não vamos abrir o leque mas eu eu vim com uma coisinha pra falar ótimo vamos falar vai ter golpe e que é muito engraçado então vamos lá e eu falei isso outro dia lá na reunião do Três Tios eu falei e aí o Iceman aqui e o RB aqui eles olharam pra mim e falaram assim mano isso é a coisa mais doida que eu já ouvi mas você tem razão então eu vou compartilhar com vocês compartilhar com você aqui agora que é assim o dilema o dilema de direita e de esquerda o dilema de direita e esquerda e aí eu vou usar aqui um um exemplo saca no filme do filme não no desenho do do Tom e Jerry sim tem um episódio todo mundo assistiu esse episódio você vai lembrar é um episódio que os donos da casa vão sair aí eles chamam o Tom o gato e falam ó a gente vai ficar um tempo fora você cuida da porra da casa pra nós certo cuida de tudo e tal e não deixa o rato fazer bagunça essa é a visão e o cachorro o budogue aquele budogão brabo tá preso saca mas então você cuida da casa porque o cachorro vai quebrar tudo aqui dentro então você cuida da casa beleza e eles vão embora e o Tom fica cuidando da casa e aí quando o pessoal vai embora o rato vem pra fazer a festa e o Tom vai pra pra moer ele no meio da correria tem uma hora que ele passa na frente do cachorro e mesmo o cachorro preso ele tem a coleira a corrente tem um tamanho de corrente ali ele passa na frente e o rato se liga o rato fala porra se eu passar um pouco mais perto quando o gato passar aqui o cachorro vai moer ele na pancada e ele faz isso uma vez o gato apanha e aí depois o gato olha e percebe que o cachorro corre só até um tanto porque chega uma hora que acaba a corrente aí ele vai lá e risca no chão assim ó porra ele sabe que o cachorro vai vir só até aqui então quer dizer que se eu passar desse risco pra cá o cachorro não vai me pegar eu vou poder fazer todas as minhas paradas e tá de boa não vou correr risco essa aqui é a minha segurança então o que ele faz ele faz esse risco e na hora que o gato que o ratinho corre lá ele pega o rato moe o rato na pancada cuida da casa e o cachorro tenta pegar ele e não consegue aí chega uma hora que o o gerre que é o ratinho fala assim peguei qualquer fita ele vai lá apaga a linha que tá no chão põe a linha um pouco mais pra trás de forma que quando ele chegar perto da linha o cachorro vai conseguir pegar ele beleza onde que tá o erro onde que eu vou trazer isso pra política porque eu contei essa história porque chegou uma hora quando o gato se ligou que aquela linha protegia ele e ele tava no comando em vez dele só passar ali e fazer o rolê dele e resolver os bagulhos dele ele focou mais em espancar o cachorro que não conseguia passar da linha então toda vez que ele passava pra fazer o rolê dele ele pegava um porrete e dava 50 cacetadas na cabeça do cachorro e espancava o cachorro às vezes até esquecia de fazer o rolê que ele tinha que fazer por causa do poder ele espancava o cachorro no momento que o rato põe a linha pra trás e ele chega lá e ele vai espancar e o cachorro tem o espaço o cachorro gruda ele e mói ele na pancada isso pra mim é a nossa direita e a nossa esquerda quando a direita tá no poder eles não querem só fazer o rolê deles a agenda deles que já é foda pra nós mata a gente eles além da agenda eles querem moer nós na pancada eles não querem só fazer o rolê às vezes eles largam o rolê deles pra poder espancar nós aí quando a gente alcança o poder a gente também esquece do nosso rolê e quer espancar os caras então pra mim esse lance de direita e de esquerda é assim ó direita ou esquerda e todo mundo sabe que o Manuti é claramente de viés esquerda socialista é um recado pra nós também quando a gente tiver no nosso rolê no nosso poder vamos fazer nossas coisas em vez de ficar perdendo tempo querendo espancar os caras porque a nossa agenda se for bem feita já tem um efeito avassalador lá da mesma forma que a agenda dos caras também já mata nós então a gente não precisa se perder tentando imagina a raiva que o nós estamos agora com o que tá acontecendo no país se a gente toma o poder vocês vão mesmo querer fazer que nem o Tom e querer espancar o cachorro e esquecer do nosso rolê se a gente tomar o poder vamos fazer nosso rolê vamos fazer nosso vamos cumprir nossas agendas vamos assistir a quebrada vamos conectar com o nosso povo vamos fazer nossas coisas em vez de querer descontar todos aqueles desaforos que eles estão fazendo com a gente agora querer descontar os desaforos querer ir a forra fazer uma vendeta entendeu essa que essa que é a minha parada eu uso lá o Tom e o Jerry pra dizer porque no final das contas o Tom foi nessa aí de querer espancar o cachorro e ele se fodeu entendeu então assistam o Tom e Jerry pra vocês entenderem um pouco dessa política ou seja a parada é construir é construir e não moer o outro na pancada não moer não perder energia destruindo o outro exato é um trabalho muito que eles fazem eles destroem muito eles não tem pautas construtivas eles gostam de as pautas deles são todas pra destruir se você perguntar a agenda dos caras eles não tem mas bater nos outros eles gostam eles sabem né bom próximos passos certo então vamos falar lá tem aí vocês vão vocês vão escutar Manuti no disco 2 do Anti-Heróis se você não gostou do primeiro no segundo você vai gostar que é o vilão que esse foi o mocinho Deus me ajude o disco 2 do Anti-Heróis tomara que você vai subir outro disco daquele não é o disco 2 porque o projeto é o disco duplo as primeiras 15 músicas foi o mocinho e o vilão vocês estão fazendo pra me tirar não é possível não é o vilão agora você vai gostar ah tá o disco 2 é o vilão aquele lá é o herói apaixonado é a porra toda esse aqui é o vilão agora vai vir o herói puta que pare vai vir o Thanos agora então lá é o Capitão América aqui é o Thanos Maurício você tem que conversar com o nosso irmão aqui então vem esse disco aí Maurício defendendo esse disco maravilhosamente é um disco muito bom sou suspeito pra falar mas fiquem atentos detentos 25 anos comemoração 25 anos de carreira Manuti também trabalhou lá é porque tem cara eu não posso deixar de falar tem cara que faz dois discos um pra lançar e o outro pra pedir desculpa não é o caso não é o caso então tem isso também pra quem é fã do detentos do rap ah é tá vindo o detentos detentos do rap tá vindo a caneta pro detentos é diferente certo Maurício DTS vai colocar esse disco na rua com muita competência é muito bom o do detentos você resgatou aí o cidadão Kane a aura então certo pra quem ficou tristinho quando a gente falou de amor no Monte Heróis 1 muito bom então tem o detentos aí também então tem trabalho do Manuti lá completo com o Mano Reco tá aí e tal Mano Reco tá cantando 12 segundos do disco novo exatamente 12 segundos Reco eu falei pra você essa é pra você Reco tomara que saia um corte tomara que saia esse corte Manuti manda recado no bigode do Mano Reco é no bigode Reco você você meu irmão falei pra você lá quando tava escrevendo quando tava produzindo o Anti-Heróis 2 eu falei Reco você precisa encostar no processo criativo lá na casa do Maurício pra acompanhar a criação das músicas quero escrever no seu timbre de voz quero tá com você ali do meu lado é o Reco canta muito não foi você não foi é isso que é o corte eu acho que ele desaprendeu você não foi lá meu irmão então ó você desaprendeu de cantar tô te cobrando você não foi lá então mas é um homem que tá construindo igrejas tá convertendo multidões ele também tem um outro trabalho missionário agora falando sério né ele tem porque eu sou do Capiroto mas eu respeito quem é de Deus e eu devo pra você irmão porque você já me convidou mais de 30 vezes pra eu ir lá assistir um culto na sua igreja eu nunca fui eu vou meu irmão eu tenho medo porque eu assinei um pacto um tempo atrás se eu for eu tenho medo do Capiroto achar ruim comigo eu não tenho essa preocupação com você lá do Capiroto não eu tenho certeza que o problema tá em você ir lá e você desconverter os convertidos não jamais se você o que? não trabalho muito bonito deixar você 10 minutos falando com aquele pessoal não não o pessoal vai falar assim que porra de igreja o caralho eu vou embora vou embora com o Ferrez que nada deixa o pessoal lá só que fica um toque a bondade não tá intrínseca a religião nem sempre a pessoa tá na religião porque ela é boa e nem sempre a pessoa que não tem religião não quer dizer que não é boa entendeu? então eu não me considero um cara ruim e não tenho religião nessa parte mas eu acho legal quando o cara tem um trabalho de verdade o cara faz um trampo de verdade então quem tem um trabalho de verdade religioso aí parabéns sigam em frente e se faz bem pra vocês faz bem pra todo mundo irmão eu vou eu tardo mas eu não falho então anti-heróis 2 detentos vou vender meu peixe vou vender meu peixe porque o EP do Manuti você tem uma peixaria? é pois é e porra muito o EP do Manuti reza também tá sob os comandos do RB você também vai ficar falando em segunda em segunda pessoa porque isso me irrita pra caralho falar do Manuti puta que pariu isso aí é ridículo quando o cara fala não porque hoje o Manutal aí quem é o Manutal? eu mesmo mas sabe por que? isso é uma loucura do caralho você tá entrando nessa também? não mas isso é um mau costume de tanto não fazer o seu trabalho eu tô sempre fazendo dos outros entende? então você me corrigindo até me ajuda outro dia o RB me chamou a atenção ele falou assim amigão você tem que falar aprender a falar por você você já fez isso comigo você já me chamou a atenção várias vezes você precisa falar por você então tá EP o meu EP Reza que chama Manuti o meu nome é artista que chama Manuti Reza vamos explicar pra não ficar uma loucura aqui também tá sob o comando do RB deve sair produção do RB do RB Studios do RB R-Bits também tá na direção dele e junto meio que ali no mesmo tempo que eu sou que nem você você tá podcast no Rumble podcast no não aqui é de entrevista no Rumble lá é podcast é o avesso aqui também entrevista no Rumble podcast lá no YouTube escreve faz palestra chupa escanteio cabecei pra fazer o gol comprei uma igreja agora então eu tô assim também então agora também é verdade viu é mentira não eu comprei uma igreja só pra expulsar todo mundo lá de dentro lá você não vai poder orar mais não dá mas eles também não estavam pagando aluguel então não eu não eu queria ver você em cima de um porto eu? é na igreja do Ferreira como é que seria o nome da igreja do Ferreira? se eu te falar que eu já fui adventista e já converti muita gente você acredita? mas é óbvio que eu acredito eu já fui adventista se eu te falar que eu queria saber qual é o nome da igreja do Ferreira? é puta que paria filho em bigodagem por em bigodagem aqui também sabe é vai pensando eu vou falar aqui você vai pensando no nome da igreja ó então o EP o meu EP Manuti Reza e junto também o Três Tios o Três Tios o Três Tios que tá com o disco completo aí também tá vendo bastante coisa tem muita coisa e o Três Tios tá pronto foi uma loucura velho a gente se encontrou lá na adega do Baguinho no Parque Arariba depois de sei lá quase 10 anos que eu não vi o Ice há muito tempo a gente tava eu tava com o Maurício lá no dia e aí quando eu vi o Ice chegou aí tava eu, o RB e o Ice a gente conversando e o RB falou assim porra Ice encosta lá no estúdio era um sábado na próxima sexta vai ter a gente vai fazer um negócio lá encosta lá pra gente trocar um papo com mais calma matar a saudade faz tempo que a gente não se vê e o Ice me topou e foi naquela sexta-feira a gente se encontrou às 5 horas da tarde começou a resenhar 3h30 da madrugada a gente tava lá ainda conversando e no meio do caminho o RB falou assim porra a gente tá tiozinho né barba branca e tal a gente tá por que a gente não faz uma música um projeto e uma música só pra poder comemorar que a gente se viu de novo e tal aí o Ice me falou legal mas aí a gente tem que fazer um negócio assim que a gente o tempo melhorou a gente né então a gente tá que nem tipo uísque a gente tá que nem uísque a gente vai ficando velho né os 15, 21 é os mais valiosos então a gente tá que nem uísque aí quando ele falou isso o RB já vira ali já começa a mexer e a gente conversando aí a gente já pôs um beat ali já começou a fazer a criação ali o Ice me escutou e falou puta mano isso aí é muito gangsta e a gente é uísque ele falou assim porra a gente é gangsta ballantines ó e ali meu irmão naquele momento vamos fazer uma música chamada gangsta ballantines e o tema vai ser esse porra a gente ficou velho e a gente a gente vai capitalizar aquilo que na verdade o rap usa como autodestruição quando os caras falam assim ah esses caras é da velha escola tipo fudeu você já não serve a mais nada e no nosso caso é assim a gente é bom pra caralho porque a gente realmente é da velha escola e a gente é velho e a gente é experiente e a gente é valioso que nem a porra do uísque 21 anos 15 anos e a gente fez gangsta ballantines ali no dia seguinte no sábado a gente acordou meio dia que a gente chegou de madrugada em casa o RB já tinha feito um grupo chamado Três Tios e ele deu o nome de Três Tios e daquele sábado para o próximo sábado em 7 dias foram feitas mais 3 músicas caramba em 40 dias um disco com 10 músicas e já tem uma gravada e a outra já tá é a gente gravou uma segunda já então tá andando dentro de muito em breve vocês vão ver lá nas redes sociais o Três Tios dia 24 Gavião Isafiel mas a gente vai abrir a gente vai abrir o show do Detentos do Rap a convite do meu irmão Maurício o Três Tios vai abrir o show do Detentos do Rap então a gente vai levar esse time pra rua já pra não era um plano mas o Maurício falou assim não, já vai começar já com o pé direito então a gente já vai já abre o show é bom que eu chego depois já quando for o Maurício cantando não, por favor eu quero você lá antes já cheguei quando o Maurício estiver cantando nem que seja pra você dizer assim não assim não dá não, tô brincando tio, não morra mais não morra mais nome da sua igreja você não vai me abandonando e falar o nome da sua igreja o nome da minha igreja é Entrada Proibida porque eu nunca vou fazer uma igreja que me aceita tá bom assim pra você? eu nunca vou entrar numa igreja que me aceita desse jeito eles não vão deixar não, me aceitou a igreja não presta se você tiver passe livre é é porque não presta não, nunca quero fazer parte de um clube que tenha minha carteirinha registrada por ele tá bom? um grande abraço pra vocês o Ferrez de Construção volta na próxima sexta Ferrez, pelo amor de Deus ah é, o salve pra sua filha filha você sabe que eu né? filha papai te ama Luísa papai te ama sei que você tá me vendo então um beijo te amo daqui a pouco eu tô em casa esse homem tá feliz viu Luísa com você de volta isso então ele tava esperando muito você voltar por favor não faça mais isso com seu pai que ele te ama tá bom? e a gente gosta de você porque a gente gosta dele obrigado um beijo tchau tchau tchau